E pouco tempo depois de ter lançado aquele vídeo, relacionado ao projeto YFC, mais uma atualização desse projeto que já tem mais de um ano e meio sendo desenvolvido pro uso, né, a partir da versão 3524, tivemos a implementação do novo Buffer Cache, que foi um refeito praticamente do zero, ele melhorou muitos jogos no modo de CPU na precisão normal, que antes era problemática, que ocasionava muitas explosões de vértice, que ocasionava muitos problemas graves, a maioria deles foram corrigidos, e se você ter computador ali relativamente mais fraco, Então, utilizando esse modo de precisão, você vai ter muitos ganhos de performance, se você não assistiu esse vídeo, recomendo muito, dá uma olhada nele primeiro, depois volte nesse daqui, pra vocês ficarem por dentro dessa outra atualização que chegou, que eu acho que foi uma atualização mais importante do que a primeira. Isso porque, pessoal, a gente teve o lançamento da versão Early Access 3527, a partir dela, teve uma série de correções, de regressão, relacionada à versão anterior, e dentre essas correções e otimizações, uma que é muito importante, relacionada à otimização do desempenho da precisão normal, em aproximadamente 50%, em jogos como Super Mario Odyssey, Snowblades, a série, Crime and the Forgotten Land, e, é claro, ele, o Talent Jovem Zelda Breath of the Wild, O jogo que tá todo mundo querendo jogar agora, tá no hype, e é um motivo que eu acredito que essa atualização tenha saído um pouco ali, mais cedo, né? Isso porque, a sequência, Tears of the Kingdom, já está aí entre nós, nas próximas semanas, ou nos próximos dias, se cair do caminhão mais cedo, Eu acho que os desenvolvedores liberaram essas atualizações de performance, de correção de bug, pra não sofrer com os ninjas da Nintendo, assim que a sua continuação for lançada, até porque não faria muito bem para o projeto, melhorias para o Breath, e provavelmente, indiretamente para o Tears of the Kingdom, ser lançada no vazamento do jogo, então acho que é uma maneira deles já se prepararem aí, pra fugir do cerco da Nintendo, que vai acontecer. E, essas melhorias de desempenho, na precisão do GPU normal para o Legend of Zelda Breath of the Wild, ela vai beneficiar, principalmente, quem tem um computador mais fraco, e quer rodar o jogo em 60 FPS. Isso porque, agora, é possível, sim, se você tem um computador ali relativamente bom, nem precisa ter uma placa de vídeo dedicada, mas tem um processador recente, você provavelmente vai conseguir rodar o jogo em 60 FPS. Atualmente, se você quiser jogar o Zelda, o Breath, ou pelo menos testar aí no seu PC, o recomendado é manter ele em 30 FPS. Isso porque, se você utilizar um mod, se você não tivesse uma taxa de atualização, pelo menos, próxima dos 60, e o jogo rodasse ali a 40, vamos dizer assim, você sofreria com slow motion, e não é muito legal você jogar o Zelda em slow motion. Agora, com essas atualizações, o jogo, ele tá acima dos 60 FPS, em alguns momentos, consegui pegar até mesmo 70. Só tem um problema, quando eu desabilitei o FPS, o jogo, ele ficou bastante acelerado. Isso porque o Breath, ele não tem um FPS dinâmico, então, tudo acima dos 30 FPS vai ficar acelerado, e o mod, ele faz justamente isso, né? Seta o jogo numa taxa de 60 quadros por segundo. Então, se você estiver rodando o jogo em 40, 55, ele vai ficar lento. Se você manter o jogo a 60 FPS, ele vai ficar bom. Não tão bom quanto o SEMO, mas já é uma boa maneira se você quiser jogar o game acima da taxa de atualização nativa dele. E esse mod, eu testei ele na versão mais acente do Talent of Zelda Breath, numa das áreas mais pesadas do jogo. Como ele tava pegando 70 FPS no modo de precisão normal, o mod, ele praticamente só deixou o jogo um pouco mais estável. E as quedas que eu obtive foram bem poucas, praticamente quase nenhuma, e o jogo, ele sempre se manteve acima das taxas de 60 quadros por segundo. O que é, antes, inimaginável, né? Pra quem acompanhou aqui o canal, viu que eu gravei um outro vídeo comparando tanto o Rio Jinx, quanto o SEMO e também o Luzo. E nessas áreas, nos arredores do castelo de Ganon, que é uma das áreas mais pesadas do jogo por conta da calamidade, por conta da quantidade de inimigos, ele tava pegando ali 40, nem próximo de 50 FPS ou acima disso. E era bem problemático, se você quisesse jogar o Zelda, era obrigatório manter em 30 FPS. Uma outra área que eu testei também foi a Vila Kakariko, que é uma outra região ali, bem pesada do jogo. E nesse teste, né, ele manteve também na casa dos 60 FPS, porque é uma área que tem muitos NPCs, tem muitas construções. E o detalhe é que mesmo em chuva, o jogo, ele nem caiu, né? Uma outra vez, você vai ver que vai dar um leve slow motion por conta da compilação de shader. Em áreas abertas, não preciso nem dizer também pra vocês que o jogo, ele se manteve em 60 FPS praticamente na maioria das vezes. E se você quiser, você pode também estar desbloqueando a taxa de atualização com o mod, ele vai acima dos 70 em alguns locais. O que é interessante, porque mesmo em áreas abertas, era bem complicado de manter essa taxa de atualização. E essas últimas atualizações do Yuzo, com esse projeto YFC, praticamente selou o jogo ali, o Tears of the Kingdom, pra vir com uma boa performance. E era bem complicado rodar o Breath of the Wild em boas taxas de FPS, se não fosse no modo de precisão no GPU no alto. Agora no normal, que tem praticamente a mesma qualidade de renderização do alto, vai ficar muito bom pra maioria das pessoas aí que estavam querendo rodar o game, né? Agora, se você tiver um processador mais antigo, um processador aí de 8ª, 9ª geração, pode ser que você pene um pouco, pode ser que fique um pouco mais complicado pra você rodar esse jogo acima dos 60 FPS. Eu acho que até em 30 FPS vai dar pra rodar tranquilamente, se você mira altas taxas de FPS, nesse caso você vai precisar ter um processador um pouco mais recente. Placa de vídeo, tanto faz, até porque nesse exato momento, no estado atual da emulação, tanto o Yuzo quanto o Ryujinx não utilizam muito, o que pesa muito é a quantidade de núcleos e também a geração do seu processador, seja a AMD ou até mesmo da Intel. E a pergunta que vai continuar sendo ressoada nos comentários e o pessoal vai acabar sempre perguntando, agora que o Yuzo roda em 60 FPS, vale a pena abandonar o SEMU? Não vale, pessoal. O SEMU ainda vai continuar sendo o melhor emulador pra você rodar o Zelda Breath of the Wild hoje, amanhã e pra sempre. Vai ser impossível o Yuzo e o Ryujinx chegar próximo da qualidade do SEMU, né? Tanto em uso de recursos quanto em qualidade, disponibilidade de pacotes pra você deixar o jogo mais rápido, ter a possibilidade de você configurar muitas opções do jogo, a quantidade de mod também disponível que tem lá. É praticamente impossível tanto o Yuzo quanto o Ryujinx chegar no futuro próximo da qualidade que o SEMU tem atualmente. Provavelmente o Yuzo e o Ryujinx vão ser os melhores emuladores pra você rodar a continuação, Tears of the Kingdom, né? A não ser que apareça um outro emulador, mas por enquanto ainda continuo recomendando o SEMU pra você rodar o Breath of the Wild aí no seu PC. Mas é interessante a gente ver que com essas atualizações mais recentes do Yuzo, a gente pode estar esperando boas performances também para a continuação de Tears of the Kingdom. E assim que o jogo for lançado, eu vou estar cobrindo aqui pra vocês a performance dele no PC, né? Comparando tanto no Yuzo quanto no Ryujinx, o desempenho de ambos e se vier também em 60 FPS, vocês vão ficar sabendo por aqui. Agora comenta aí de vocês se vocês já testaram essas atualizações do Yuzo com essas implementações aí bombásticas que a gente teve de performance. Se melhorou aí pra você ou não também, né? É sempre bom ter esses dois lados aí. E se você planeja já estar rodando o game, o Tears of the Kingdom aí no seu PC. Esse foi o vídeo, se eu gostaram, deixa um like se quiser apoiar aqui o canal, vire membro. Nos vemos no próximo, forte abraço, valeu, falou!